Com o estilo de vida moderno, está cada vez mais difícil aproveitar os benefícios que as atividades ao alívio nos proporcionam. Quando paramos para nos exercitar, geralmente é dentro de uma academia. Uma opção é aproveitar as ruas que a sua cidade lhe oferece para usar a sua criatividade ao se exercitar, envolvendo o espaço em que você passa por ele todos os dias. Para iniciar um treino de corrida leve, é preciso intercalar a atividade com a caminhada, pois assim seu corpo consegue entrar no ritmo desejado, sem lesões ou outros problemas. Você deve preparar o seu corpo iniciando com exercícios de alongamento e, em seguida, deve realizar movimentos dinâmicos, como deslocamentos subindo joelhos e calcanhares alternadamente, brincando com os movimentos. Vamos para algumas dicas de segurança. Como estamos no momento pandêmico, realize os exercícios ao ar livre, utilizando uma máscara o tempo inteiro do seu treino. Passe protetor solar e, dependendo do lugar, use repelente. Dê preferência às roupas leves, que permitam a transpiração. E, para os exercícios com impacto, utilize sempre um tênis adequado. Beba água antes e durante os exercícios, sem exagero. Mantenha seus exames atualizados. Certifique-se que você está bem para praticar qualquer exercício físico, respeitando o limite do seu corpo. E não se esqueça, hoje, quarta-feira, dia 26 de maio, dia do desafio. Um dia inteiro para que você pare, reflita e pratique alguma atividade física. E não importa se você nunca fez atividade alguma. Procure nas redes sociais do Sesc Santos ou no Instagram do arroba esportsescsp, alternativas para a prática. Ah, e registre com foto ou vídeo nas suas redes sociais, marcando o arroba sescsantos e colocando a hashtag dia do desafio. Espero vocês! Até mais!